A casa caiu, deputados vão derrubar o veto de Lula. O Lula escolheu o STF ao invés do Brasil. O Brasil votou para esses deputados, o Brasil votou para os senadores, que tem a prerrogativa de fazer leis, de criar leis, de fazer algo para o povo. O Lula, esse desgoverno que nós temos hoje, ele simplesmente rasgou a vontade do povo e vetou uma lei que tem um número gigantesco de deputados. Ele foi para o lado do STF e foi contra os deputados. Os deputados estão vindo agora dizendo que nós iremos derrubar o veto do Lula. E derrubando esse veto, que Lula diz ser inconstitucional, o que vai acontecer? Vai levantar uma grande briga, uma batalha entre os deputados, os senadores, o Congresso e o STF, meu amigo. E é exatamente o que a gente quer. O que eu e você queremos é torcer para essa briga. É que eles briguem, que eles resolvam esse problema. Mas é muito bom e nós iremos torcer para que os deputados venham realmente derrubar esse veto. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Também vamos mostrar algumas loucuras que o Lula está fazendo, umas coisas absurdas, como a esquerda hipócrita. E também, no final do vídeo, vou tentar responder dois comentários que foram feitos no vídeo de ontem. Galera, meu nome é Fábio do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp, grupo de Telegram. Vamos lutar pelo nosso Brasil. Vamos botar o pé no chão e acreditar que o Brasil tem jeito. Mas o Brasil só tem jeito se eu e você, se nós nos unirmos, para fazer a nossa parte. Nós temos que nos tornar uma família. Nós temos que começar a entender o que nós temos de fazer para melhorar esse Brasil. Não é o que o Brasil pode fazer por nós. É o que nós podemos fazer por esse Brasil. Essa é a grande verdade. Temos que mudar. Hoje mesmo teremos a lição na Argentina. Vamos torcer juntos para que o Milley venha ganhar essas eleições. E a América do Sul comece a mudar. Olha só, sem muito lero, lero. Vamos ver aqui o que esse deputado falou aqui. O pessoal do Agro falou aqui. Escuta isso aqui. Olha isso. Vamos lá. Então, de respeito ao Congresso Nacional, nós aprovamos na Câmara e no Senado com ampla vantagem, uma vantagem extremamente contundente, nas duas casas, o que demonstra a vontade da sociedade brasileira. Esse veto dito parcial é praticamente um veto total. O que importa do projeto foi vetado. E terá resposta no Congresso Nacional. Então, ele está muito aborrecido. Disse que essa lei passou com a grande maioria dos deputados. Dizem que os nossos deputados ali da área do agro, mas todas as áreas que se juntaram, que é a área dos evangélicos e sérios, passam de 300 deputados. E ele está afirmando, categoricamente, que irá quebrar o veto do Lula. Isso é importantíssimo. Vamos ver aqui uma matéria. Vamos pegar uma matéria de esquerda? Vamos ler a matéria de esquerda. Vamos lá. A Carta Capital. Inacreditável. Mas vamos ler. Porque, de vez em quando, é bom a gente ler matéria de esquerda para eles não dizerem que a gente fica lendo coisa de direita. Bancada ruralista já inicia articulação para derrubar o veto de Lula ao marco temporal. O presidente barrou o principal ponto do texto aprovado pelo Congresso para dificultar a demarcação de terras indígenas. Basicamente, pessoal, não quero entrar em grandes detalhes, mas basicamente era. Você tinha, até essa data, toda a terra do índio pertencia ao índio. O que o STF está dizendo, que é esquece essa data e mesmo depois dessa data, tudo que o índio disser que é dele, é dele. Basicamente é isso. Quer dizer, uma loucura, né? Você ter uma fazenda, você ter empresários, você é simplesmente um fazendeiro e o índio chega e diz que a casa é dele. E agora? Vira dele, não é dele. Quer dizer, o STF sempre prejudicando o nosso Brasil. Sempre. Porque não é papel do STF fazer o que eles estão fazendo. Porque quando o STF cria esse tipo de lei, porque eles não são do Legislativo, não eram para criar leis, não foram feitos para criar leis, quando eles criam leis, eles só criam problemas. Porque o que acontece é o seguinte, quando uma lei é criada, existe todo o processo, desde o começo, meio e fim. Quando o STF cria uma lei, é uma lei sem cabeça, sem pé e sem cabeça. Vou dar um exemplo para você. O STF quer legalizar a questão da maconha. Então você entende. Legalização da maconha. Aí, nos Estados Unidos, você sabe que é legalização da maconha em quase todo o país. Mas não vamos entrar no mérito se você acha certo ou errado. Vamos entender quando a legalização vem do STF. Aqui nos Estados Unidos, a legalização veio do Legislativo. Brasil está vindo do STF. Qual a diferença, Fábio? A diferença é que, nos Estados Unidos, eles têm perna, cabeça, tem tudo. Tem perna e cabeça, tem o corpo inteiro. Eles começaram, por exemplo, eles legalizaram a maconha para que as pessoas possam plantar maconha. eles legalizaram a maconha para que possa ter transportada a maconha. Eles legalizaram a maconha para que a maconha possa ser vendida em lojas. Eles legalizaram a maconha para que ela possa ser comprada por qualquer pessoa com maior de 21 anos de idade, com alguns pontos. Você não pode dirigir, não pode fumar na rua. Tem várias leis. Então, a lei cobre desde o começo ao fim. Não é uma lei sem pé e sem cabeça. Por exemplo, no Brasil, olha a diferença. O STF libera a maconha. Aí, a maconha está liberada. Só que, o cara que vende a maconha não é liberado. Não pode plantar. Ué, como é que você compra algo legal se não existe lojas legais para vender? Quer dizer, a loja é ilegal, mas se você comprar é ilegal. Quer dizer, a lei fica sem pé e sem cabeça. E é a mesma coisa no marco temporal. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o cara tem uma fazenda e fala, meu Deus, peraí, o cara chega aqui e toma. Mas como é que pode tomar? Então, você não sabe. Fica um gray area. Então, o STF tem que aprender a deixar a lei para o executivo. Amém. Para o legislativo. O legislativo cria leis. O executivo... Cara, tudo tem que ser mudado no Brasil. Eles têm que fazer como é nos Estados Unidos. Estados Unidos, o STF, simplesmente, eles veem questões constitucionais. Eles não julgam crimes, não julgam criminosos. Eles julgam constitucionalidade constitucionalidade da Constituição americana. Só isso. Então, esse é o maior problema. Espero que você tenha entendido o que eu falei aqui agora. Vamos lá. Sem entrar no mérito. Um dia a gente entra no mérito. Porque, infelizmente, o mundo todo vai acabar legalizando a maconha. Infelizmente. A bancada ruralista do Congresso Nacional criticou, nessa sexta-feira, 20, a decisão do presidente Lula de vetar o ponto principal do projeto de lei marco-temporal para a demarcação dos territórios do Brasil. Em um comunicado à frente parlamentar da Agropecuária, diz que os vetos do petista serão objeto de derrubada em senção do Congresso Nacional, respeitados os principais, os meus princípios, de representatividade das duas casas legislativas com votos suficientes para a ação. Isso aqui é ele indo para cima do Lula. A casa do Lula caiu. Vai mostrar a fraqueza que o Lula... Vai mostrar o que eu vim falando para vocês há algum tempo. O Lula não comprou o Centrão. É o Centrão que comprou o Lula. Nós temos que entender isso. O Lula é um comunista que tenta de vez em quando dar uma de globalista para alegrar ali os globalistas no Brasil. Basicamente isso. Mas foi para cima do Lula e a casa dele vai cair. Os jornalistas dizem ainda que não assistirão de braços cruzados a ineficiência do Estado brasileiro em políticas públicas enormes que garantam a segurança jurídica e da paz do campo. Cara, muito forte, declararam guerra ao Lula. Guerra declarada ao Lula. Segundo a proposta defendida pela bancada ruralista, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse em 5 de outubro de 1988, dada da promoção da Constituição Federal na semana em que o Senado aprovou a PL, porém, o Supremo Tribunal Federal declarou tese inconstitucional. Então, aí que está o problema. Fábio, então, se o Congresso derrubar o veto, o STF vai dizer que é inconstitucional, mas é isso que a gente quer, a gente quer que eles briguem, a gente quer que esse Congresso, que tem sido um Congresso inútil, que tem sido um Congresso inativo, que ele comece a trabalhar, comece a brigar com o STF para encontrar a solução. É isso que eu e você queremos. É bem simples assim. Então, aqui que comece a briga. E é bem simples, o Congresso declarou guerra com Lula. Falou que não ficará de braços cruzados. Vamos ver o que vai acontecer e vamos ver se realmente vai fazer isso. Lula vetou exatamente os artigos que estabelecem o limite da demarcação de 1988, ou seja, barrou o ponto principal do projeto. Ele, no entanto, manteve dispositivos que respeitam a Constituição, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padia. Então, meu amigo, a esquerda brasileira, os que estão do lado do mal, os que torcem para o pessoal errado, os que atacam o Israel, eles estão fazendo essa cagada. Então, agora, guerra declarada do Congresso ao Lula. sensacional. Gostei muito e que continue assim. Eu estava vendo uma coisa aqui interessante que eu gostaria de perguntar para você o que você achou disso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha o desgoverno falando aqui. ...tanta insanidade que as pessoas fazem uma guerra tendo em conta, sabe, e que as pessoas que estão morrendo são mulheres, olha ela escrevendo. ...pessoas idosas, são crianças que não estão tendo sequer o direito de viver. Então, eu acho que nós precisamos, sabe, propor alto e bom som em nome da vida das nossas crianças, a gente propor, sabe, a gente propor, sabe, paz. Propor paz. Você viu que estranho? Enquanto o Lula, o Cachaça, estava falando, a marmita dele estava escrevendo um negócio, estava escrevendo, 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 e aí, de repente, ela passa para ele e ele vai ler. Então, você vê que parece, cara, que a Janja, ela é a que usa calçadinhos ali nesse relacionamento, hein? Eu acho que esse pessoal votou no Lula e recebeu o presidente Janja, hein? Eu acho que essa Janja está mandando muito aí, hein? Eu acho que a P pesada começa a chamar Janja de presidente, porque isso aí é uma coisa ridícula. É ridículo. Nós vimos quando ele ficou doente, teve a cirurgia, que ela ficou pagando o recado, nós vimos que ela fez a viagem para ver umas coisas. Quer dizer, olha aí, é mesmo, vocês votaram para o Lula e receberam a Janja, parece que a Janja está mandando um negócio. Está complicado, mas eu não sei se vocês repararam. Olha só que ela vai escrevendo. Olha, olha aqui, ele fala, ela começa a escrever. Repara que ela está começando a escrever. Ela escreve, está vendo, escrevendo? Aí ela dá o papel para ela, ele fala alguma coisa e dá uma ordem para ele. Interessante, né? parece, tudo indica que tem alguém aqui que está mandando um negócio. E aqui você vai ver a hipocrisia da esquerda. Vou mostrar você a hipocrisia da esquerda que você está cansado de ver, né? Então, mas a gente mostra mais uma vez. Vamos lá, olha só, hipocrisia da esquerda. Olha isso aqui. o combate intransigente ao autoritarismo. Autoritarismo. Uau. Olha ele. Uau. Você viu isso? Essa é a mesma pessoa que dizem que vai lutar contra os autoritários. Como é que ele falou? Vamos botar de novo aqui para você ouvir. Olha só, ó, ó. Qual que é a pauta prioritária do senhor aqui? O combate intransigente ao autoritarismo, ao abuso de autoridade. Abuso de autoridade. No meu bilhete 24. Olha. Não, senhor. Você tem que colocar no gol. Não deixe de ir, moço. Amanhã, agora. Nós somos um caralho. Olha. Você tem que respeitar, rapaz. Esse é o lixo de político que nós temos no Brasil. É uma lixeira. Existem vários estados, vários estados, vários países na Europa que eles literalmente pegam esse lixo e jogam na lixeira. Pessoas como essa tem que ser jogada na lixeira política, né? Igual aquele áudio do Janones que nós colocamos aqui. Como é que um tal de Janones ainda consegue estar na política? É uma coisa assim, nojenta, uma coisa podre, mas é o que nós temos no nosso Brasil, né? Janones, político, é uma piada, é uma piada, é uma verdadeira piada. Verdadeira piada. Agora vamos aqui às perguntas. Estou tentando fazer todos os dias, eu estou tentando pegar umas duas perguntas, talvez três, questionamentos ou perguntas ou comentários que as pessoas colocam no nosso vídeo. Então é importante que você coloque comentário que de repente o seu comentário vai ser escolhido. Eu escolho comentários de várias formas, muito inteligente, uma pergunta, um comentário muito idiota, eu pego de várias formas, né? Hoje, por exemplo, uma pergunta sensata, uma pergunta boa, boa pergunta, é aqui, se Lula e Biden não são parceiros, por que ele fez a conciliação para a derrubada de veto dos Estados Unidos em relação à Venezuela? Não dá para entender também o motivo pelo qual Biden apoiou Lula nas eleições de 2022 e ainda disse que ajudou Lula a defender o tal democracia? Acho que o nove dedos está fazendo um jogo duplo e o Biden também. Então, ótima pergunta, sensacional. O que nós precisamos fazer entendendo da política é que você tem a sua ideologia, por exemplo, é muito claro que o Lula é comunista, o Lula chegou a afirmar que ele tem orgulho de ser comunista, fato isso, e você tem que ver os interesses do país, não é porque a China é comunista que só vai fazer negócio com países comunistas, não é porque os Estados Unidos é capitalista que os Estados Unidos vão fazer negócio com a China que é comunista, todos os países fazem negócios, se aproveitam, ajudam, buscam os interesses próprios, essa é a primeira coisa. Quando eu quero dizer aqui é o seguinte, essa pessoa está questionando quando eu falei que é uma das únicas coisas, uma das coisas que eu discordo com o Kim Paim, o Kim Paim, ele acredita que o Lula não é comunista e que Lula é globalista, vassalo do Biden, e eu afirmo que Lula é comunista e Lula não é um vassalo do Biden, o Lula é um simplesmente comunista, mas aí a pergunta dela inteligente é, mas Fábio, se o Lula é um comunista, por que o Lula ajudou, o Biden ajudou o Lula em abrindo as portas ou tirando as sanções contra a Venezuela? Bom, o Biden não está ajudando o Brasil diretamente, então, por exemplo, os Estados Unidos estão quebrando as sanções com a Venezuela para ajudar os Estados Unidos, não é para ajudar o Brasil, ah, mas o Brasil será ajudado, é uma ajuda indireta, não foi para isso que o Biden está fazendo, a intenção do Biden não é abrir, é, tirar as sanções para ajudar o Brasil ou qualquer outro país, a intenção do Biden dos Estados Unidos é, nós poderemos colocar sanções ao Irã, ou aí vamos ter problema com petróleo, mas aí nós abrimos as portas com a Venezuela, então, se fechou de um lado, a gente abre do outro, isso que está acontecendo, então, nenhum momento é para ajudar o Lula, segundo, Fábio, mas por que então, se Lula e Biden não são parceiros, por que que o Biden ajudou tirar o Bolsonaro e colocar o Lula? Foi o que a gente vem falando há muito tempo aqui no nosso canal, no Brasil nós temos o que? A direita limpinha, o pessoal do nojinho estético, a terceira via, lembra? Tudo isso são globalistas, a terceira via, eles queriam alguém da terceira via, só que não conseguiu, então, o que aconteceu? Não é que eles gostam do Lula, mas eles sabem que o Bolsonaro é muito mais forte do que o Lula, então, não é que o Biden quis ajudar o Lula, é que o Biden quis derrubar o Bolsonaro, é igual o STF, vou dar um exemplo para você, o STF fez de tudo e já até confessar umas três vezes, se não fossem por eles, Lula não teria ganhado essas eleições, eles falaram umas três vezes, mas não é que eles são petistas, o STF não é petista, o STF, eles foram para cima do Bolsonaro, e aí ajudaram o Lula de uma maneira indireta, mas você verá que no futuro, eles irão também para cima do Lula, a mesma coisa que eu falava para vocês da mídia, a mídia é petista, não, a mídia não é petista, a mídia era anti-Bolsonaro, e por ser anti-Bolsonaro, automaticamente, ele passa a ajudar o Lula, então, ele não ajudava o Lula diretamente, eles ajudaram o Lula indiretamente, porque eles são contra o Bolsonaro, então, mais ou menos isso, para você entender, então, não é, o Biden não está ajudando o Lula de maneira direta, a ajuda que chegou até o Lula foi uma ajuda indireta pelo Biden tentar beneficiar o Brasil, ou o Biden, os globalistas, tentarem derrubar o presidente Bolsonaro, que lutava contra o sistema, então, é essa que está a diferença, tomara que você tenha entendido essa questão, que é uma ótima pergunta, realmente, muitas pessoas têm dificuldade de entender essa questão, e a gente pode falar mais sobre isso depois. E a outra pergunta foi essa aqui, eu falei para as pessoas que nós passamos muita dificuldade, porque o Brasil, o Putin, eu expliquei para as pessoas que o Putin é um esperto, a expertise do Putin é a manipulação, o Putin era um dos grandes da KGB, ficou muitos anos na KGB, e o trabalho dele era a manipulação. Então, o Putin conseguiu manipular muito até mesmo as pessoas que se diriam direita do Brasil. Vários canais de direita no Brasil caíram na armadilha do Putin, e eles começaram a propagar que o Putin era bom, que o Putin estava fazendo isso, que o Putin estava fazendo aquilo, e eu era como uma voz solitária que ficava dizendo pessoal, não cai nessa armadilha, o Putin é do mal, o Putin é um ramaz, o Putin é um ditador, o Putin é um comunista, olha a história dele, ele é uma pessoa que ama a União Soviética, ele acredita que a pior coisa que aconteceu com a União Soviética foi a queda na União Soviética, e o sonho dele é voltar a ter os soldados vermelhos, voltar a ter a União Soviética, então a gente não pode cair nisso. Então, a nossa querida escrita falou isso aqui, eu me lembro a respeito dos laboratórios, que Putin estava destruindo os laboratórios que Biden e outros tinham lá para as guerras biológicas, por quê? Porque eu expliquei para ela que isso aqui foi uma outra manipulação que muitos canais de direita propagaram, só que é mentira, nunca existiu esses laboratórios, os laboratórios que existiam na Ucrânia eram laboratórios como aqueles que existem no Brasil, como aqueles que existem nos Estados Unidos, mas não eram, nunca foram laboratórios de armas químicas, como o Putin colocou na cabeça de muitos brasileiros que eram. E vários brasileiros, vários canais de youtuber, começaram a falar esse negócio que era uma teoria de conspiração, uma armadilha que eles caíram para exaltar o Putin. E aí começaram a acreditar no Putin, você tem até o caso da Ana Priscila, aquela maluca lá que foi presa, pedrejando, destruindo tudo ali no dia 8, ela, teve um vídeo dela dizendo que o Trump e o Putin iam chegar juntos para salvar o Brasil, para você ver o nível que chegou o negócio da questão da conspiração. Quem começou a fazer nossas cabeças a favor do Putin aqui foi o Marcelo Rossi da Geopolítica. Esse rapaz é Marcelo Rossi da Geopolítica é uma pessoa que desenforma o povo brasileiro, é um criador de teoria de conspiração e ele realmente, a menina está certa, ele realmente fez isso, ele botou na cabeça de muitas pessoas que o Putin era bom, que o Putin estava salvando o mundo, que o Putin estava libertando as crianças do mal, que tinha crianças em túnel. Ele criou todas essas mentiras, criou todas essas coisas erradas e enganou muitos brasileiros, só que quando a pessoa sofre de lavagem cerebral, ela vai, em vez de conseguir ver que está sendo enganada, ela vai ficar pé da vida e atacar aquele que está tentando ajudar para que ela abra sua mente. Então é mais ou menos isso. Então, ainda bem que essa querida Dalva, ela acordou e ela está vendo que Putin realmente é do mal, o Putin realmente é aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Ele não presta, nunca prestou e nunca prestará. E tudo que fez com que as pessoas vissem o Putin e achassem ele bom eram teoria de conspiração e mentira. Nada. O Putin é um assassino sanguinário que está sendo agora procurado pela justiça porque ele é um genocida, ele tem matado crianças, é meio sequestrado crianças e agora foi provado que os soldados russos estupraram mulheres aéreas e tudo isso de errado acontecendo nessa guerra horrível da Ucrânia. Galera, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, vejo vocês no vídeo mais tarde. Tchau, tchau. E se você tiver algum comentário, manda lá o comentário, eu vou ler se de repente a gente traz para falar sobre o seu comentário.